Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E aí, essa só vai estourar Porque é o Murilo Azevedo que lançou Murilo Azevedo, tu passa bem ainda por cima Se adianta é com a turma do busão Vinte da pílula e mais cinco da paraca Fala pra caralho, quero ver se é braba na cola Vincelar novamente, ah ah Cala a boca e bema, 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 ah ah Desce no, desce no linguadão Top no linguadão, desce no linguadão Passa a língua no saco, batendo o putão no chão Cala a boca e bema, ah ah Cala a boca e bema Volar, risar, eu e meu baseado De repente mente gostou ela do meu lar Plante de maçã, cê se alimenta Dá uns dois e, dá uns dois e senta Senta, 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 senta Vai piranha, vai Vai sarra pros maloqueiros que tacam a peça na mão Ah ah, bucetão Ah ah, bucetão Ah ah, bucetão Vai sarra pros maloqueiros que tacam a peça na mão Ah ah, cala a boca e bema, ah ah 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 E aí, muri? E aí, quebrado? Tá gravando? Porra, então grava ela Bibabado, 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 bibabado Então grava ela Bibabado, 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 bibabado Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Ah ah ah, reflete com o pau na boca Ah ah ah, reflete com o pau na boca Ah ah ah, reflete com o pau na boca Ah ah ah, reflete com o pau na boca Ah ah, cala a boca e bema, ah ah 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 Cala a boca e bema